E na última semana de 2022, morre no país do carnaval o rei do futebol, assim que era conhecido o Pelé. Era tão brabo no que fazia que ele ganhou até uma antonomásia. A antonomásia é uma figura de linguagem que é usada para substituir o nosso nome pela coisa que a gente melhor faz, por uma característica que a gente melhor tem. Pelé, rei do futebol. Bom, quando o mesmo acontece para o lugar, a gente chama de perifrase. Por exemplo, país do carnaval. Perifrase, vem de perifrase, você quer dizer rodear para dizer. Você vai fazer um rodeio até chegar no assunto que você quer dizer. Tem uma coisa assim, meio de charada. Rei do futebol, país do carnaval. Vou mostrar para vocês momentos em que a perifrase aparece no rap. No país do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos. Vim de onde aponta a bolsa o lar. E o pulso me faz crer geral, que é algo para amar, mas quem tem peito para sorrir. Eu nasci junto à pobreza que enriquece o enredo. Eu cresci onde os moleques viram homem mais cedo. E você, lembra de mais algum rap, música ou filme que aparece alguma perifrase? Ou alguma perifrase que a sua avó, a sua mãe ou os amigos na escola falavam para você? Se sim, coloca nos comentários. E Pelé, que você esteja em um bom lugar ao lado do Rei dos Reis. Um bom lugar, se constrói com humildade. É bom lembrar, aqui é o mano sabotagem. Vou seguir sem pilantragem, vou honrar, provar.